Olá, aqui é o Victor Palanti e seja bem-vindo a mais uma análise de creatina aqui do nosso canal. Hoje vamos falar um pouco sobre a creatina Diabo Verde, da FitAway. Essa creatina tem uma embalagem bonita e de cara ela já evidencia um ponto muito importante, que é o selo Creapuri. O selo Creapuri é um selo internacional de uma indústria alemã de creatina, uma indústria especializada na produção de creatina. Então ela segue uma série de protocolos, tem uma série de certificações, ou seja, é em tese a melhor creatina do mundo. Logo, por conta de ter esse selo, a gente fica mais tranquilo de saber que a creatina da FitAway ela tem realmente uma qualidade boa, tá? Como que essa Creapuri funciona? Ela produz lá na Europa e ela envia para o mundo inteiro. Então a creatina Creapuri, da Diabo Verde, a Creapuri, da marca X, da marca Y, é a mesma. Portanto, no caso vai mudar um pouco a questão do manuseio, do rótulo, esses detalhes assim. Mas a produção, a qualidade da creatina, ela se mantém. Então o Creapuri é uma garantia que a gente tem de que passou por um processo igual. É um processo bom, um processo validado. Quando não tem o selo, significa que a fabricante, a loja, ela que produziu. E isso, em alguns casos, pode ser ruim. Se você não confia na indústria, você pode acreditar que eles colocaram farinha. Agora, se você confia na indústria, não tem problema ser mono-hidratada sem selo Creapuri, entendeu? Mas o bom aqui de ter o selo é que garante que a qualidade é boa. Portanto, a creatina Diabo Verde é uma creatina de uma qualidade alta. Então você pode ficar tranquilo, pode confiar que é uma creatina boa. Beleza? Então é isso. O preço, aqui está um preço um pouco elevado. Mas Creapuri sempre é um pouco mais caro porque é importado. Então é aquilo. Se você confia na marca, se você gosta, vai fundo. Mas tem opções mais em conta. Então aí vai de você, da sua pesquisa de mercado. E de você usar a marca que você tem mais confiança. Beleza? É isso então. Te espero no próximo vídeo. Bora continuar nossas análises. Tchau, tchau.